Silver Soda, né? Eu vou aprender, eu vou aprender a falar direitinho Mas que alegria poder estar aqui junto com vocês mais uma vez Pastor Pino, mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado por conceder esse privilégio da gente estar aqui Vendo esse Hope nascendo aí, ó Já nascendo, fazendo a diferença Ih, três pessoas acreditaram, deixa eu falar de novo Nasceu já fazendo a diferença É, irmão Se prepara, que o que mais vai ter nessa igreja aqui é testemunho Daquilo que Deus está realizando E nessa noite, eu quero A minha esposa está aqui, né? Vocês já conheceram Então eu não vou apresentá-la novamente, porque vocês já conheceram É complicado quando minha esposa vem junto comigo, meus irmãos E dão o microfone na mão dela Porque aí fica difícil depois pra mim Porque a mulher é do fogo A mulher tem umas palavras violentas Toda charagadada Então, eu tenho que ficar esperto Vou ter que pregar direitinho hoje, então, né? Então é muito bom a gente estar aqui Eu quero falar com você hoje Sobre Gênesis 28 Abre lá sua bíblia, por favor Gênesis capítulo 28 Nós vamos ler a partir do versículo 10 Gênesis 28 Gênesis 28 A partir do verso 10 Uma história que talvez você já ouviu, conheça muito bem Que diz assim Jacó partiu de Berseba E foi para Arã Chegando a determinado lugar Parou para pernoitar Porque o sol já se havia posto Tomando uma das pedras dali Usou-a como travesseiro E Deitou-se E teve um sonho No qual viu uma escada apoiada na terra A escada estava apoiada onde, gente? Na terra O seu topo Alcançava os céus E os anjos de Deus Subiam e desciam por ela Ao lado dele Estava o Senhor Ao lado dele Estava o Senhor Que lhe disse Eu sou o Senhor O Deus de seu pai Abraão E o Deus de Isaac Darei a você E aos seus descendentes A terra na qual você está Deitado Aleluia Pode continuar Versículo 15 Seus descendentes Seus descendentes serão como o pó da terra E se espalharão para o oeste e para o leste Para o norte e para o sul Todos os povos da terra serão abençoados Por meio de você E da sua descendência Estou com você E cuidarei de você Aonde quer que vá E eu o trarei de volta a esta terra Não o deixarei Enquanto não fizer o que lhe prometi Quando Jacó acordou do sono Disse Sem dúvida O Senhor está nesse lugar Mas eu Não sabia Teve medo E disse Temível é este lugar Não é outro Senão a casa de Deus Esta é A porta dos céus Na manhã seguinte Jacó pegou a pedra Que tinha usado como travesseiro Colocou-a em pé Como coluna E derramou o óleo Sobre o seu topo E deu o nome de Betel Aquele lugar Embora a cidade anteriormente Se chamasse Luz Versículo 20 Então Jacó fez um voto Dizendo Se Deus estiver comigo Cuidar de mim Nesta viagem que estou fazendo Prover-me de comida E roupa E levar-me de volta Em segurança A casa do meu Pai Então O Senhor Será o meu Deus E esta pedra Que hoje coloquei Como coluna Servirá de santuário De Deus E de tudo Que me deres Certamente Te darei Dízimo Vamos orar Pai Essa é a tua palavra Obrigado pela tua palavra Que é viva Que é eficaz Que nessa noite Mais uma vez A tua palavra Seja ministrada Ao meu coração E ao coração De cada um Dos meus irmãos Pai libera A tua palavra Nesse lugar Para que todos nós Sejamos edificados Exortados E consolados Pelo poder Da tua palavra Em nome de Jesus Amém E amém Queridos Esse momento Da vida de Jacó É um momento Talvez Bem conhecido Da sua vida Jacó Aqui Ele está Vivendo Exatamente A fuga Do seu Irmão Para quem não conhece A história Vamos passar Rapidinho Por ela Jacó Tem um irmão Chamado Ezaú Eles são Gêmeos Filhos De uma mãe Chamada Rebeca E seu pai Isaac Quando Rebeca Estava grávida Dos dois Através De uma palavra Profética Foi declarado Uma época Que não tinha Ultrassonografia Foi declarado Que havia gêmeos Dentro da sua barriga Duas nações Iriam nascer Da barriga De Rebeca Então Nasce Ezaú E Jacó Ezaú Nasce todo peludo Se torna Um caçador Se torna Alguém Que cuida Da Dos Coisas Do negócio Aleluia E Jacó Nasce mais lisinho Não é muito peludo É bem lisinho E aí Aquelas coisas Que as vezes Acontecem em família Isaac Amava mais Ezaú E Rebeca Amava mais A Jacó Mas há um momento Em que Ezaú Está voltando Do seu trabalho De cuidar Do gado E Jacó Está lá Com uma Lentilha Preparada Gente Lentilha É coisa boa Ninguém disse Glória a Deus Acho que o povo aqui Não gosta de lentilha Vamos falar de novo Lentilha É coisa boa Lentilha É tão bom Que o cara Faz algo Ezaú Por causa da fome Que ele estava E vendo aquele guisado De lentilhas Que Jacó Havia preparado Disse Olha Se você me der Eu quero esse guisado Eu quero que você me dê Essas lentilhas Perdão Eu quero que você me dê Essa sopa aí Essas lentilhas aí E Jacó Diz Bom Eu até te dou Mas só se você me dê Mas só se você me der Em troca O direito Da primogenitura Esaú Sem pensar Movido pela fome Ele troca O seu direito De primogenitura Por um prato de lentilhas Diga pra quem está Do seu lado aí Fale Não tome decisões Quando você estiver Com fome Está com fome Não toma decisão Não que você pode Acabar trocando Só pra saciar Uma necessidade Presente Você pode trocar Algo que garante O seu futuro Esaú Movido pela fome Pelo desespero De suprir Aquilo que estava Matando ele Naquele momento Uma necessidade Que ele tinha Naquela hora Ele podia suprir De outras formas Ele podia esperar Mais um pouco Mas não Ele decidiu Trocar A sua primogenitura Pra saciar Uma fome Que era temporária Então Esaú Parece que Mesmo tendo Esse ato Fica muito Tranquilo Diante da situação Mas chega um momento Em que seu pai Isaac Já está velho E é o momento É chegada a hora Da bênção Ser declarada Sobre os filhos Esse era um momento Extremamente importante Porque era um momento Em que Isaac Como pai Declararia E isso é muito importante Na Bíblia Quando um pai Declara uma palavra Sobre um filho Quando um pai Entenda aqui Quem é pai Quem é mãe Levante sua mão Quando um pai Declara uma palavra Sobre um filho Isso é extremamente importante Porque quando você Declara a palavra Sobre o seu filho Você está declarando Não apenas um desejo Você está declarando Um propósito E um futuro Isaac chega pra Esaú E diz Olha Vai lá Prepara um guisado Pra mim Prepara uma carne Gostosa Pra mim Porque eu quero Te abençoar Com a bênção Da primogenitura Eu quero te abençoar Você é meu primogênito Esaú Eu quero te abençoar Antes que eu morra Então vai lá Prepara um guisado Pra mim E quando você voltar Eu vou te abençoar Rebeca ouve Chama Jacó Enquanto Esaú Vai caçar E diz assim Olha Seu pai vai declarar A bênção Sobre o seu irmão Mas essa bênção Estou parafraseando aqui Ok Mas essa bênção É sua Vamos fazer o seguinte Olha que coisa terrível A mãe e o filho Armaram um plano Pra enganar o pai Misericórdia Rebeca Cobre Jacó De pelos Pra parecer com Esaú Prepara um guisado Bem rápido Do jeito Que Isaac gostava Entrega na mão de Jacó E diz Vai lá Entra Fiz de ser Seu irmão Esaú Seu pai está cego Seu pai não consegue Mais enxergar Nós vamos conseguir Engalar ele Jacó então entra Seu pai Fica meio desconfiado Num primeiro momento Mas acaba declarando Sobre ele a bênção Achando que ele fosse Esaú Vem aqui junto comigo Quando Esaú chega Isaac fica desesperado Quando ele percebe Que ele foi enganado Esaú Está completamente triste Desolado Falando Pai E agora Eu não vou ter bênção E agora O senhor não vai derramar Nenhuma bênção Sobre mim Jacó É Perdão Isaac diz Eu não tenho mais Nenhuma bênção A bênção que eu tinha Eu declarei Sobre o seu irmão Que fingiu ser você Eu declarei Todas as coisas boas Que eu poderia declarar Para alguém Eu declarei Para o seu irmão Agora não tem mais Nada Esaú então Chora aos pés Do seu pai Dizendo Pai Por favor Pelo menos Uma bênção Declara pelo menos Uma bênção Sobre mim Então Isaac O abençoa Com uma bênção Que eu tenho certeza Que você não gostaria De receber Isaac Abençoa Esaú Dizendo Olha Você Realmente Vai ser Servo Tudo na sua vida Vai ser muito difícil Quem quer essa bênção? Ninguém Tudo que você for tentar fazer Vai ser complicado Toda Iniciativa Que você tiver Vai ter muita luta Mas Isaac Diz pra ele Assim Mas haverá um dia Em que o jugo Será despedaçado Sobre a sua vida E quando esse jugo For despedaçado Você será Livre Entenda isso daqui Mesmo que sobre a sua vida Não tenha vindo A melhor bênção Há um momento Em que o jugo É quebrado Eu vou falar isso Mais uma vez Mesmo que sobre a sua vida Antes não tenha vindo A melhor bênção Há um momento Em que o jugo Será quebrado Há um momento De liberdade Há um momento Em que Deus Transforma A nossa História Jesus recebe Aquela bênção E com certeza Ele não gosta Daquela bênção Ele é o primogênito Ele queria a bênção Do primogênito E ele fica irado Contra o seu irmão E Ele faz uma promessa Quando meu pai morrer Eu mato meu irmão Quando meu pai morrer Jacó vai se ver comigo Rebeca Sabendo do plano de Esaú Chama Jacó e diz Olha Vai embora Foge Vem cá Que seu pai vai te abençoar Pra você fugir do seu irmão Porque se o seu irmão Te encontrar Acabou a sua vida Se o seu irmão Te encontrar Na hora que seu pai morrer Ele vai te matar O momento Que nós acabamos de ler É esse momento Em que Jacó Está fugindo Imagina Jacó Imagina o desespero Imagina Esse que é um gêmeo Que nasceu Agarrado No calcanhar Do seu irmão Imagina ele Que é um gêmeo Que Ouviu Desde Que se entende Por gente Que havia uma promessa Sobre ele Que por mais que ele fosse O mais novo Ele governaria Sobre O mais velho E que ele Achando Que poderia Dar um jeito De conseguir Receber isso De uma forma Eu ia falar Uma forma Carioquês Mas deixa quieto isso Mas de uma forma Assim Diferente Ele se aproveita Do momento de fome Do seu irmão Pra trocar Com ele O direito Da primogenitura Ele não esperou A forma de Deus Ele não esperou O momento de Deus E aí A confusão Só vai piorando De repente Ele engana seu pai Junto com a sua mãe Seu irmão agora Quer matá-lo Ele já não pode mais Morar na casa do seu pai Ele já não pode mais Conviver com a sua família Ele já não pode mais Estar perto dos seus entes queridos Ele tem que fugir Ele tem que ir embora Eu imagino o Jacob Fugindo Sem saber Do que seria O seu futuro Será que agora Deus vai fazer Alguma coisa na minha vida Porque Eu enganei meu pai Por mais que eu tenha recebido A bênção dele Eu enganei ele Meu irmão está querendo Me matar Eu sou Jacob E o nome Jacob Significa Suplantador Eu sou Jacob Eu sou suplantador E nesse caminho De fuga Jacob Chega Nesse lugar E ele para Para passar a noite Nesse lugar Porque o sol Já estava Se pondo E eu não sei contar você Mas se eu estivesse procurando Um lugar para dormir Eu não colocaria Minha cabeça numa pedra Quem já acampou Aqui Quando você vai acampar Você não procura uma pedra Para deitar a cabeça Por mais que tenha esquecido Talvez o travesseiro Porque às vezes A gente leva tudo Mas não leva travesseiro Às vezes a gente lembra De levar Repelente Mas não leva Um lugar Para reclinar a cabeça Confortável Você não procura uma pedra Para se deitar Sobre a pedra Para deitar a sua cabeça Sobre uma pedra Preste atenção nisso daqui Quando eu vejo Jacob Reclinando Ou procurando E reclinando A sua cabeça Sobre uma pedra Eu vejo alguém Que Parece que De uma forma inconsciente Ou talvez consciente Não consegue Se permitir Descansar Ou ter conforto Porque ele pensa Calma aí A minha vida Está uma loucura Calma aí Eu não sei Como é que está O dia de amanhã Calma aí Meu irmão Pode estar vindo Atrás de mim Eu vou dormir aqui E se eu ficar Num sono muito profundo Ele pode acabar Me alcançando É alguém que está Em alerta constante Porque Em algum momento Mal pode vir Sobre ele Quem reclina Ou encosta Numa pedra Para descansar Não quer ter Um sono profundo Está em alerta Deus então Vem encontrar Jacó Nessa Situação Enquanto Jacó Está ali Deitando A sua cabeça Sobre uma pedra Deitando A sua cabeça Sobre um lugar Que vai deixá-lo Em alerta Deitando A sua cabeça Sobre um lugar Onde Não lhe trará Descanso Jacó Tem um sonho E ele vê Uma escada Que toca a terra E nessa escada Tem anjos Que Sobem E anjos Que Descem Entenda isso aqui Junto comigo Hoje eu quero Falar com você Sobre Estou começando a pregação Abra Os olhos Para O invisível Abra os olhos Para o invisível Jacó Naquele momento Ele não via Saídas Jacó Naquele momento Ele não via Esperança Jacó Naquele momento Ele não tinha mais Certeza de futuro Certeza do amanhã Mas agora Quando ele está Com a cabeça Reclinada Sobre aquela pedra Ele vê Os seus olhos São abertos Ele vê O plano espiritual Ele vê O que está acontecendo No mundo espiritual E enquanto Ao redor dele Tem silêncio Enquanto ao redor dele Tem trevas Enquanto ao redor dele Tem temor Enquanto ao redor dele Tem solidão Quando ele abre Os seus olhos espirituais Ele vê anjos Que sobem Ele vê anjos Que descem Ele vê movimento No mundo espiritual Quando na sua vida Parece que está Tudo parado Quando na sua vida Parece que está Tudo estacionado Está na hora De abrir os olhos Espirituais E enxergar Deus está Deus está trabalhando Os céus Estão se movendo Aleluia Diga para a gente Está no seu lado Abre os seus olhos Não, mas fala Com voz de profeta Você falou Com voz de gatinho Fala com voz de leão Fala para ele Abra os seus olhos Abra os seus olhos Abre os seus olhos Jacó Abre os seus olhos Para você conseguir Entender Enxergar E ver Deus está Agindo Mesmo quando Tudo parece Está parado Tem movimento No mundo espiritual Quando parece Que não tem Mais fim Não tem mais Jeito No mundo natural Vamos continuar Ele vê Esses anjos E no meio Dessa Dessa história toda Deus diz algo Para ele Deus diz Olha lá o versículo 15 Versículo 15 Gênesis 28 15 E eu quero que você Pegue essa palavra Para você hoje Nesse roup Ele diz Eu Estou Com você Não, não Vamos de novo Vamos de novo Que você não ouviu O que a gente está lendo Não Eu estou Com você Jacó Você não está sozinho Nesse deserto Jacó Você não precisa Ficar em alerta O tempo todo Jacó Eu estou Com você Jacó Você não foi Abandonado Você não foi Desamparado Você pode estar Todo errado Mas você não foi Abandonado Olha isso aqui Deus é tão Maravilhoso Gracioso E misericordioso Que até Com as nossas Escolhas erradas No meio do caminho Ele não nos Abandona Para que Se cumpra Todo o propósito Para o qual Fomos Designados Ele diz Eu estou Com você E Jacó Eu não estou Com você Para acabar Com a sua vida Não Jacó Eu não estou Com você Para te matar Não Jacó Eu não estou Com você Para te fazer Pagar pelo mal Que você fez Não Jacó Eu estou Com você Porque eu vou Cuidar de você Estou com você E cuidarei Cuidarei de você Aonde você Está Deus diz Jacó Eu trarei você De volta a essa terra Não deixarei você Jacó Eu não deixarei você Enquanto não fizeram O que eu te prometi Gente olha isso daqui Eu não sei se você Está entendendo O que o texto bíblico Está falando Mas não é Jacó Que está dizendo Deus eu não vou Te deixar Enquanto você Não me abençoar Porque a gente Está acostumado Jacó Segurou Segurou o anjo E não deixou subir É ou não é? Jacó Segurou o anjo Agarrou o anjo Amarrou o anjo E coisou o anjo E não deixou subir E é uma passagem bíblica É ou não é? Mas presta atenção Isso daqui Isso vai acontecer Antes ou depois Desse momento? Depois Hã? Como assim Léo? Presta atenção Jacó lutar com o anjo Lá na frente É apenas uma reação A ação de Deus Foi Deus quem disse Eu não vou te abandonar Não foi Jacó Que ficou ali Não senhor Não senhor Vem Fica junto de mim Não, não, não A luta de Jacó Com o anjo Foi apenas uma reação Aquilo que Deus já tinha feito Deus já tinha falado Ô Jacó Eu estarei com você Eu não vou te deixar Enquanto eu não fizer Tudo aquilo que eu te prometi Eu não te abandono Ouça Deus falando com você Nessa noite Eu não te deixarei Eu jamais te desampararei Eu estarei com você Todos os dias da tua vida Enquanto a minha promessa Não se cumprir Eu não te deixo Aleluia As vezes a gente acha Que é a gente que toca Quem move E muda os céus Entenda-se daqui Tudo aquilo que nós fazemos De baixo pra cima É porque Deus já fez De cima pra baixo Deus não reage Deus age Você está aqui junto comigo? Essa história mostra pra gente Deus não reage Deus age Deus está agindo Deus fala antes Deus promete antes Jacó achava que estava sem rumo Jacó achava que estava sem destino Jacó se via como um fugitivo Mas Deus está dizendo pra ele Jacó você não é fugitivo Porque eu te achei Eu te encontrei E eu não vou te abandonar Eu não vou te deixar Veja que lá na frente Jacó vai fazer um voto ao Senhor E as vezes a gente não entende O voto de Jacó Porque Jacó diz Se o Senhor estiver comigo Não é assim que Jacó fala? A gente leu Não lembra? Você lembra, né? Faz dez minutos mais ou menos Se o Senhor estiver comigo Se o Senhor me abençoar Se o Senhor Ei, ei Calma aí Jacó faz um voto Mas o voto dele é apenas o quê? Uma resposta Aquilo que Deus havia prometido antes Deixa eu te dizer uma coisa aqui Está na hora de você começar a reagir A palavra que Deus já liberou Sobre a sua vida É muito fácil E eu quero que você entenda isso Não são votos que fazemos? Não são pactos que fazemos todas as semanas? Hein? 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 Não são pactos que fazemos todas as semanas? Quem está pronto aqui para viver pactos? Quem está pronto aqui para experimentar esses votos? Deus te dizia uma coisa Esses nossos pactos Esses nossos votos São apenas uma resposta Aquilo que Deus já está fazendo Aquilo que Deus já está agindo Ouça isso daqui Lagoinha Salasota Deus está movendo teu coração A fazer um voto A fazer um voto Em relação àquilo que Ele já prometeu Que Ele vai realizar na tua vida Então quando você escreve nesse papel Tem a garantia A certeza De que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu Porque Deus Graças a Deus Aleluia Não é apenas um desejo do seu coração Se você tem uma palavra sobre a sua vida Se você tem um propósito Se você tem um propósito Se você tem um chamado sobre você Não é apenas um desejo do teu coração É muito bom fazer voto Quando você já sabe que o voto está garantido Hein? Senhor, eu faço um voto ao Senhor Se o Senhor for comigo Deus acabou de dizer para Ele Eu não te deixarei Enquanto não cumprir o que eu tenho para a sua vida Deus, se o Senhor estiver comigo Entenda isso daqui Aleluia Você é crente Você é filho de Deus Se você não é, calma Depois você vem aqui na frente A gente ora por você Você é um filho de Deus Nascido de novo Habitado pelo Espírito Santo Guiado pelo Espírito Santo Entenda isso daqui O Espírito Santo é aquele que guia a nossa oração Existem coisas que você nunca aclamaria Se o Espírito Santo não te movesse a aclamar Dele vem o querer E dele vem o realizar Não, não Vou falar de novo Dele vem o querer E dele vem o realizar Muitas vezes você acha que você está orando Porque Ah, me surgiu uma vontade de orar por isso Não Não é do nada que surgiu a vontade de orar por isso É Deus que está liberando a palavra dele Ele só quer que haja uma resposta na terra Aquilo que Ele já está estabelecendo no céu Ele precisa apenas de alguém Que seja disposto a crer Para que aquilo que já é a realidade do mundo espiritual Possa se manifestar no mundo natural Aleluia Jacó diz Sem dúvida Ele acorda naquele sonho e diz Sem dúvida Sem dúvida O Senhor está nesse lugar E eu não sabia Sem dúvida O Senhor está nesse lugar E eu não sabia Se eu te dizer uma coisa Tem tantos momentos da nossa história Que a gente acha que Deus não estava com a gente Tem tantos momentos da nossa história Que nós achamos que Deus nos abandonou Ou nos deixou Mas essa história de Jacó Vem nos mostrar Que Deus sempre está agindo Mesmo quando parece Que nada está se movimentando Você lembra qual foi o sonho de Jacó? No sonho havia uma escada E haviam anjos que faziam o quê? Olha a sessão Se Jacó está vendo anjos subindo Primeiro para depois descer Quer dizer o quê? Anjos que está subindo É anjos que fez o quê? É isso mesmo Você sabe Não, mas eu quero ouvir Se você entendeu Anjos que está subindo É porque fez o quê? É ou não é? Então presta-se Isso daqui Jacó não sonha Que a partir daquele momento Deus vai enviar os seus anjos Não, você está aqui junto comigo Eu sei que você está Jacó não sonha Que Deus a partir daquele momento Vai enviar os seus anjos Jacó sonha Que a partir daquele momento Os anjos que já tinham sido enviados Estão subindo E outros já estão vindo E outros já estão vindo Para dar continuidade Aquilo que Deus já está realizando Se você crê nisso Fica de pé no seu lugar Levanta as suas mãos E começa a pedir Deus Abre os meus olhos Abre os meus olhos Para que eu possa enxergar O invisível Para que eu possa enxergar O teu agir Para que eu possa enxergar E ver Que o Senhor está agindo Que o Senhor está fazendo Abre os meus olhos Senhor Abre os meus olhos Para que eu possa perceber As realidades espirituais Porque quando eu acredito Quando meus olhos São abertos Para realidades espirituais Pedras Se transformam Em altares Lugares de frustração Se tornam em lugares De adoração Lugares onde eu deitei A minha cabeça Inquieto e oprimido Se tornam lugares Onde o nome de Cristo É exaltado Pai no nome de Jesus Nós oramos Para que nessa noite Sobre cada um Dos meus irmãos Sobre cada um Dos meus irmãos Seja liberado O abrir Dos olhos espirituais Pai no nome de Jesus Que essa confiança Essa convicção Essa convicção Ela possa vir Ao coração Daquele que talvez Está frustrado Ao coração Daquele que Está talvez Fugindo do seu passado Com medo De encontrá-lo Ou reencontrá-lo No futuro Pai no nome de Jesus Assim como o Senhor Falou com Jacó Fala ao coração De cada um Dos meus irmãos Para que eles Ouçam a tua voz Falando diretamente Com eles Eu estou Com você E não Te deixarei Até que cumpra Toda a minha Vontade Pai em nome de Jesus Nós queremos Nós queremos Liberar do Senhor Sobre nós Em nome de Jesus Amém E amém Se você crê Aplaude ao Senhor Bem forte nessa noite Em nome de Jesus Em ti Muralhas caem Portas se abrem Eu posso ir Além do impossível Em ti Não há limites Eu tudo